Estamos de volta, 6 horas notícias, agora 5 horas e 41 minutos. Sexta-feira, a gente começou aí na segunda-feira, 6 horas notícias, estreia, muita coisa boa, né? A gente está muito feliz com essa participação de vocês, com essa audiência, essa interação. A gente quer ver mais, viu? A gente gosta de ver como é que você está, né, acordando. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, participe com a gente. É, os números, o número do WhatsApp vai aparecer na sua tela, que o Ryan vai botar pra gente aí. Ryan, bota o telefone aí na tela, bota o número do WhatsApp, porque você é o nosso maior convidado a estar junto com a gente. Lembrando que nesse momento, pra você que está ligando a televisão agora, chegando nesse momento aqui na tela da TV em Tempo, da nova TV em Tempo, SBT Amazonas, você pode mandar a sua foto. E esse é o 6 horas notícias. E nesse período, até dia 17 de fevereiro, é isso? De 17 de fevereiro, nós vamos, com o 6 horas notícias, começar às 5 da manhã e vamos até às 6 da manhã. E olha, nesse período que a gente está de 5 às 6, pelo menos nessa primeira semana, a gente está muito bem agraciado com a sua audiência e você está mandando aí as suas fotos, mandando aí a sua opinião. Isso é mais do que importante. Já recebemos gente da Colômbia, do Japão, de outros estados aqui do nosso Brasil e também dos municípios do interior do Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência. É isso que a gente quer. Quer ter esse contato, né, Gabi? Com certeza. E olha, tem muita coisa boa por aí. Tem quadros que a gente ainda não estreou, na verdade. A gente vai ter o café com notícia, uma mesa recheada aí de coisas gostosas, né? A gente vai comer de novo. E a nossa entrevista vai ser muito mais interativa, viu? Você vai poder participar conosco e a gente quer ver isso, né, Bruno? Isso. Você vai acompanhar a previsão do tempo, como já está vendo aqui, trânsito em tempo real, ao vivo, com imagens do nosso drone, como a gente já está vendo aqui também, né? Então é isso. A gente quer estar junto com você. Quer levar até você a informação. Como agora, porque hoje os deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do Amazonas e definem a nova mesa diretora. Josué Neto, que é o único candidato à presidência da casa, será aclamado e até já revelou o nome dos membros da mesa. A quinta-feira foi de ajustes finais antes da posse dos deputados da nova legislatura. A cerimônia acontece nesta sexta, a partir das 10 da manhã. A Ednews é uma das responsáveis pela limpeza do plenário Rui Araújo. Nenhuma sujeira passou despercebida. Tem que estar tudo impecável para receber os representantes do povo. Queremos receber o presidente com organização, com a limpeza, para que fique um ambiente limpo, bonito, que as pessoas gostem de ver. Mesmo não sabendo que tem certas pessoas que não olham o nosso trabalho, mas queremos deixar organizado para que o presidente fique bem à vontade. Que todas as pessoas sejam bem-vindas aqui na Assembleia. Segundo a diretora de cerimonial da Assembleia, a sessão desta sexta será dividida em duas etapas. Amanhã às 10 horas acontece a primeira reunião preparatória, que consiste em dar posse aos deputados eleitos para a 19ª legislatura. Essa reunião é presidida pelo deputado mais idoso e os deputados nesse momento tomam posse. O deputado mais velho da nova legislatura é Belarmino Lins. É ele quem vai dirigir o início dos trabalhos e dar posse aos colegas. Num segundo momento, Belarmino Lins irá conduzir a escolha dos novos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O deputado Josué Neto é o único candidato e vai ser aclamado pelos demais parlamentares. Em seguida, Belarmino continua a escolha dos nove membros que vão compor a mesa. Entre eles, secretários, vice-presidentes, corregedor e ouvidor. Mas o futuro presidente já adiantou o nome dos membros da mesa. Josué Neto confirmou Roberto Cidade, do PV, no cargo de terceiro vice-presidente. Delegado Péricles, do PSL, será o secretário-geral. Cabo Maciel, do PR, primeiro secretário. Augusto Ferraz, do DEM, ocupará a segunda secretaria. E Fausto Júnior, do PV, a terceira secretaria. O novo corregedor da casa será o deputado Abdala Fraschi, do Podemos. Os únicos cargos ainda sem nome são os de primeiro e segundo vice-presidente e de ouvidor. Mas segundo Josué Neto, podem ser ocupados por Alessandra Campelo, do MDB, Mayara Pinheiro, do PP e Felipe Souza, do PHS. Os nomes de Alessandra e Mayara são uma espécie de cota feminina aprovada pela Assembleia ano passado. Aliás, será a legislatura com o maior número de mulheres nos últimos 16 anos. São quatro contra 20 homens. Está aí, né? Josué Neto é o único candidato à presidência da mesa e Davi Almeida vai passar aí esse cargo a ele que ele exerceu há tanto tempo. A gente convidou Davi Almeida para vir até o nosso 6 Horas Notícias, mas ele teve um pequeno contratempo e não pôde comparecer. A gente sabe que ele é sempre acessível à TV em tempo e infelizmente não pôde vir, mas a gente mostra aí as imagens da Leã. Nesse momento a gente pode mostrar até a despedida dele ontem aí a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Dá para mostrar aí, direção? Vamos ver aí esse momento, né, Gabriela? Que a gente sabe aí, ó. Olha aí, vamos ver aí. Bom dia. O momento que a gente se despede. Ei, Aline, só um abraço aí, meu amigo. Despedindo aí de vocês, tá? Que Deus te agradecer aí, tá bom? E o que mais tem aqui? Bom dia. Tudo de bom, tudo bem. Um abraço. Bom dia. O eleito em 2002 era considerado um parlamentar discreto, foi presidente da casa, teve um grande desafio como governador interino do Estado, depois aí da cassação de José Melo, e nessa posição de governador do Estado, por quatro meses, ele se destacou, né, do que era um deputado. Caladinho na dele, tímido, foi aí governador, né? Verdade, verdade, verdade. Aí a gente vê também essa despedida dele por todos ali. Ele era considerado um grande presidente, viu, ali da Leã, né, Gabi? Olha só, e aí a gente vê no vídeo que ele foi de gabinete em gabinete, se despedindo aí de todo mundo, né, considerado, como você bem disse, um deputado discreto, né, e aí conseguiu a presidência da Assembleia Legislativa. E como você falou também, ele passou pelo governo do Estado, como governador interino, trabalhou bastante, a gente sente, né, que por ele não ter vindo, né, ele iria falar um pouco sobre esse trabalho dele, o resultado como governador, o resultado dele dentro da Assembleia, e passando aí agora para o Josué Neto. A gente fez o convite, né, como você muito bem disse, a gente vai tentar remarcar essa vinda dele aqui no 6 Horas Notícias. Ele foi presidente da Casa Legislativa, passou por uma grande reforma, como a gente viu, em época de crise. O pacote de obras custou em torno de 6 milhões de reais. Nós vimos na reportagem no primeiro bloco que a saúde ainda se encontra, né, em estado de caos. Para o pessoal aí, de casa, entender melhor, foi um, parece, né, parece não, foi um dinheiro reserva em que ele tinha aí cartas nas mangas. A gente sabe que a gente vai ouvir muito ainda falar de Darcy Almeida, que se despediu aí de todos ali na Assembleia Legislativa. E essa passagem vai ser às 9 horas, você vai acompanhar nos nossos telejornais durante a nossa programação, não é mesmo? Muito bom. Vamos lá. Agora a gente vai falar com os apaixonados por animais. Você sabia que comida caseira pode fazer mal a cães e gatos? É, especialistas alertam para os riscos de doenças e explicam que é a melhor forma de alimentar os bichinhos com os produtos naturais específicos para eles. Algumas lojas em Manaus oferecem esses produtos e até bufê de festas para aniversários dos bichinhos. Leide tem 3 anos. A alimentação é balanceada, ração e água apenas. O médico veterinário Manoel Pérez explica que comida caseira, restos de alimentos com temperos, pode fazer o animalzinho adoecer. Tem muitas ainda doutores que ainda dão um alimento caseiro para os cachorros, inclusive até carne crua. E essa carne pode vir contaminada, né? Então, logicamente, se o animal ingerir, ele vai adoecer. Segundo o médico, a alimentação saudável contribui para o controle do peso, evitando a obesidade e outras doenças no animal. Pensando pelo lado empresarial, Arthur Leão apostou no mercado de alimentação saudável para pets. Inaugurou na cidade uma loja específica para eles. O local oferece uma série de produtos para cães e gatos. A loja faz, inclusive, bufê para festinhas caninas, com bolos e salgadinhos apenas para os animais. A gente tem diversos tipos de petisco, todos seguindo a linha natural. Tem petiscos com formato de patinha, tem formato de pizza, pão de mel. Apesar da massa ser a mesma, a gente tem outros petiscos de carne, tem bifinhos, que também seguem essa linha natural, todos com linhaça, trigo, carne e frango. Yasmin conta que Leide adora os petiscos selecionados com linhaça e frutas naturais. São totalmente naturais, são feitos com ervas e as gelatinas, principalmente, são feitas com as ervas naturais mesmo. Os patê é a base de batata doce com legumes e os biscoitos são de farinha de trigo e linhaça. Os alimentos não causam alergias, os especialistas garantem que as refeições naturais também contribuem para que o animal possa viver mais e com saúde. Coisa linda, né? Tem cachorro de casa, Gabi? Pois é, tenho. Tem? Muito diferente, linhaça com frutas naturais, eu nunca tinha visto. Olha só. Meus pais, né, eles têm aí três cachorros. São bem alimentados? São bem alimentados, eles comem a ração deles direitinho, mas a gente sabe que cachorro gosta daquela carninha, né, que a gente faz no almoço, tem que ter esse cuidado. Mas não pode, né? A gente viu aí, especialista falando sobre essa má alimentação com os pets, tem que alimentar bem. Ontem eu estava ouvindo o nosso diretor de jornalismo, Ivan Nascimento, falando sobre o cachorro dele, que a Marina cuida bastante também. Será que ele alimenta bem esse cachorro? Será que esse cachorro é alimentado saudavelmente? Será? Não sei não, hein? Não sei não. Olha só, para você que está em casa, são 5 horas e 51 minutos. A gente está vendo essa matéria aí sobre a alimentação dos cachorros, dos pets. Será que realmente toda essa formação que as pessoas têm com os próprios cachorros faz mal? Sim, faz mal. Essa é a resposta. O que a gente sabe é que todos os dias os animais procuram a alimentação, sendo que eles gostam, como você muito bem disse, daquela carne, do que não deve. Mas, sendo bem acostumado, ele vai sim, com certeza, ser bem saudável. Hoje a gente está falando sobre alimentação direto aqui. Para você que está em casa, você pode mandar a sua opinião, você pode mandar a sua foto, continuar aqui no nosso 6 Horas Notícias. Vamos ao vivo, direto aqui para o Boulevard, na zona centro-sul de Manaus. Olha como é que está aí, ó. Ainda está amanhecendo, ainda está amanhecendo. Olha aí, está tranquilo. Nós estamos com o Davis Alberto operando aí o nosso drone. E está começando a movimentação, ó. A gente vê aí alguns carros já, né? Sim, aí alguns carros, aí tendo essa movimentação. Ainda é cedo, o pessoal está tranquilo ainda. Ainda está aí nesse momento de ir e vir para casa. Ontem teve festa, o pessoal chegando em casa. E é isso aí, David. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens para saber como é que está o trânsito perto das 6 horas. São 5h53 em Manaus. Você já ouviu falar nos quadrinistas? São pessoas que criam roteiros e desenham histórias em quadrinhos. Aqui na capital tem um grupo que faz esse tipo de trabalho que é cheio de arte, viu, gente? A Patrícia de Paula e o Daniel Melo, eles foram lá e conferiram esse encontro desses artistas. O primeiro encontro de quadrinistas para divulgar os trabalhos dos amazonenses e comemorar o Dia Nacional do Quadrinho foi em um dos cartões postais da cidade, o Largo de São Sebastião. Quadrinhos, tiras, charges, ilustrações. Cada um com uma história para contar, mas todos eles vêm das mãos de quadrinistas amazonenses. Para mim é muito gratificante trabalhar com o quadrinho porque é uma vida inteira. São 25 anos me dedicando ao quadrinho. O coordenador do grupo, a Jury, que tem mais de 30 artistas envolvidos com esses trabalhos, fala da importância do profissional dos quadrinhos. Os quadrinhos são uma mídia, são expressão artista crescendo no mundo inteiro. E Manaus tem uma procura por isso. Então eu acho que Manaus é inclusive um dos polos que tem mais possibilidade de crescimento profissional para os artistas da área. Tanto para quem escreve como para quem ilustra quadrinhos. Ele também é responsável pela revista Manaus 350 Anos de Histórias, que vai ser lançada em outubro deste ano. Que é um quadrinho de 100 páginas contando toda a história da cidade, desde antes da fundação, desde os povos que vivem na região, a colonização portuguesa, a fundação da cidade, período da borracha, até os dias atuais. O Levi Gama é de Parintins. Chegou no dia do evento para participar com seu trabalho. Está sendo de extrema alegria mesmo estar aqui hoje e divulgando nosso trabalho mesmo. A Adriane aproveitou para comprar a primeira edição dessa revista. Eu achei interessante o quadrinho, como é a primeira edição, acompanhar. Aí vamos ver o que vai vir pela frente, né? Para quem não foi ao evento, mas quer conhecer ou comprar esses quadrinhos, ilustrações, charges e livros, é só dar uma passadinha nessa banca que fica no Largo São Sebastião. Ano que vem, tem mais. Que legal, olha, muita gente não sabe, mas aqui em Manaus tem muitos quadrinistas, viu Bruno? Eu já pude acompanhar uma dessas matérias e é um trabalho excepcional, muito bonito. A gente vê aí que eles têm toda essa criatividade, né? Para essa criação desses desenhos, dessas histórias. E isso é muito legal. E tem história até sobre aqui ao Amazonas, a gente viu ali, né? Sobre a idade, né? Os aniversários aqui da capital. Sim, a gente vê que realmente são grandes artistas. Eu sou do tempo, lógico, né? Da história da Turma da Mônica, dessas histórias em quadrinhos. E a gente vê aí que os amazonenses se destacam por essa arte e também saber fazer. Que legal. Agora, o Carnaval está próximo e muita gente adora essa época de folia. Nossos repórteres mostram algumas opções que devem agitar os foliões aqui em Manaus. Confira. Fevereiro e março estão aí. E esse período deixa eufórico qualquer brasileiro. Afinal, Carnaval só tem uma vez no ano. Dona Mona frequenta este tradicional bar do centro de Manaus há mais de 30 anos com as amigas. Esse é o mesmo período que ela já curte as bandas de Carnaval por aqui. Numa terça-feira de Carnaval que eu queria brincar, Selito Chaves disse assim, por que está com raiva? Ele disse, porque não temos aonde brincar. E ele disse assim, então vamos fundar uma banda. E na mesma hora ele pegou um papel que o Armando enrolava o X leitão dele e começou a escrever. E surgiu a banda independente de confraria do Armando. A assistente social que espanja a simpatia foi a rainha da primeira edição da Banda da Bica. A intenção era formar uma banda irreverente nos moldes da banda de Ipanema. Aqui a segunda porta onde o Armando ficava encostado e nós ficávamos aqui. E quando ele ficava com raiva atacava um paninho na gente. E a tradição da banda deixada por seu Armando ultrapassou gerações. Hoje a filha dele faz questão de manter a festa, que reúne cerca de 50 mil pessoas. Para mim é um orgulho enorme no dia da festa, quando eu vejo esse espaço lotado de gente, todo mundo se divertindo. Quem vier para a Banda da Bica vai escutar muito samba em rede e muita marchinha de Carnaval. E para quem quer diversificar no ritmo, a Bahia vai estar em Manaus em fevereiro. É isso mesmo, será a primeira edição do bloco do V8. E a gente trouxe Salvador para cá, então a gente pode contar com Baiana vendendo a Carajé, as pulseiras do Senhor do Bom Fim, painéis onde as pessoas vão bater foto e vai parecer que está em Salvador. Além das atrações, porque todas as atrações que nós fechamos estão com o repertório preparado para tocar aquelas músicas de antigamente. Bebeu água? Não, está com sede. Olha, 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 água mineral. A gente vem com toda a música raiz de Salvador, Bahia. Eu venho de Ivete Sangalo, a Chiclete com Banana, a Olodum, a Timbalada, a Carlinhos Brau, a Ilê Aie, a Daniela Mercury e assim vai. Mas existem pessoas que buscam durante o período de Carnaval mais tranquilidade. E isso elas encontram em agências de turismo, como esta aqui, que disponibiliza várias opções de lazer em meio à floresta amazônica. A gente tem diversos tipos de pacotes, de dois até quatro dias na selva, que é o período do Carnaval, que a gente até chama de Carna-selva. O pessoal vem para Manaus para se divertir, mas no meio da floresta amazônica. Bom, a programação é extensa nesse período carnavalesco e as opções, claro, são muitas. O que vale nessa época é se divertir, não importa como, e ser feliz, seja como for. Muita dica bacana aí. Carnaval não tem idade, né, minha gente? São 5 horas e 59 minutos. A gente viu aí que tem a disponibilidade também para quem não gosta de folia e também aí para uma viagem na selva, né? Vamos para o quadro. Já acordei, Gabriela, porque está todo mundo mandando foto desse momento. Manda aí para a gente. Vai passando aí, vai passando aí. É o Ederton, está assistindo a gente aí, acompanhando a Lidavia Almeida. Vamos ver quem vem mais? Marcos, da onde, diretora? Olha aí, o Marcos assistindo a gente. Sem endereço. Marcos, manda um endereço para a gente. Muito bom dia para você, obrigada pela sua audiência. Vem aí o Fernandes, direto do Petrópolis, assistindo a gente aqui também com 6 horas notícias ao vivo. Obrigado pela sua audiência. Tem mais gente aí, diretora. Bota no ar para a gente ver. Tem mais gente, tem mais gente. São 6 horas já em Manaus. Olha aí. Quem está aí agora? Vem passando, vem passando. Muito obrigado pela sua audiência. Nós encerramos o 6 horas notícias dessa sexta-feira. Muito obrigado para você que está em casa. Gabriela, foi um prazer essa semana, né? Prazer, muito prazer. A gente espera você na próxima também, viu? Com muita notícia. Até segunda-feira, então, gente. Obrigado. Até segunda-feira, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.